Gente, olha que eu estou fazendo um cachorro quente pra gente, né? Aí eu refoguei cebola, alho e o Thiago não gosta de coisinhas verdes, senão eu colocaria uma cebolinha aqui pra gente. Aí eu fiz assim, partidinha, picadinha, mas eu gosto mais de comer ele, a salsicha é mais, né, inteira. E aí eu coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de tablete de caldo de carne só, que vai ser o tempero do meu morro. Vou ajeitar a mesa aqui pra gente comer, a gente nem vai comer na mesa, eu já tô vendo, né? Mas aí eu pedi pra ele comprar cebola pra eu colocar no cachorro quente, queijo também que eu amo, cachorro quente com saarela. Aí eu trouxe água com gás, trouxe um shampoo, condicionador aqui pra mim, que ele achou lá, e um pra ele ali. E trouxe umas outras coisas que eu já guardei, aí eu vou arrumar a mesa aqui pra fazer o nosso cachorro quente. Ah, comprou água também, não tinha visto, comprou garrafinha de água. Bom, gente, aí eu fui arrumar a mesa, eu comecei a gravar pra vocês, eu nem tava com intenção de gravar, mas falei, ah, vou gravar pras meninas, pra não ficar sem vídeo no canal, né, vocês pediram pra mim gravar, e estou aqui gravando. Aí eu fiz uma mesinha posta, gente, bem simples. Mas eu confesso pra vocês que ultimamente eu tenho ficado bem desanimada de fazer a mesa posta, né? Por conta da gravidez, eu prefiro comer no sofá, o Tiago prefere comer sentado lá no computador, a Maria come na mesinha dela. Mas a mesa posta faz toda a diferença, né, na família, porque senta todo mundo junto, que fica conversando. E é um momento muito gostoso, a hora da refeição. Então eu gosto muito de fazer por conta disso. Vou voltar a fazer mais agora. E eu também tô doida pra mudar dessa casa, por isso que eu fico desanimada de fazer tudo nessa casa, né? Mas a gente não pode desanimar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes eu nem mudo pra outra casa. Tá queimado, né, gente? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí eu fiz o molho do cachorro quente bem simples, coloquei cebola, alho, como eu falei pra vocês. E nisso a Maria Clara foi bagunçando a mesa aí, né? Porque ela dizia que tava me ajudando. Mas ela tava bagunçando tudo as batatas palhas, transferindo de uma pra outra, quase quebrando tudo. Mas ela tava amando, gente, porque ela gosta de coisa diferente, né? Então se eu pudesse dar uma dica pra vocês, seria um faça uma mesa posta, mesmo que seja uma mesa simples. Mas faça com amor e carinho pra sua família, eu tenho certeza que todos vão gostar muito, tá bom? E isso aproxima, gente, um dos outros, né? É maravilhoso, gente. Eu amo, super recomendo fazer. Gente, olha a bagunça que a Maria tá fazendo. Ó, gente, montei uma mesinha aqui pra gente poder comer. O cachorro queijo tá ali, o pãozinho, a batata, o queijo. Vou colocar o refri agora, a Maria tá mexendo aqui toda hora. Ai, eu vou colocar aqui pra ela também, pra ela comer também. Não queria isso aqui, não. Tá bom? Olha, papai! Que delícia! Olha, suco! É suco? Papai vai tomar suco também. Quer não saber? Nunca tomou? Fica! Não tem mais pra você. Não é suco? É suco! É suco! I don't know where she came from Kinda turned me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talking about And I just wanna tell her how I feel Scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love There's something about the way she laughs And the way she always dances When she thinks nobody sees And when she's gonna miss her soul I tell her, baby, please don't go I think you should stay with me And I, I really get what the love songs are talking about Oh, and I just wanna tell her how I feel Scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love I don't know where she came from It kind of turn me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night with her Springer one of my t-shirts So it smells like her perfume Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? Acabamos de comer, gente Aí eu fui tirar as coisas de cima da mesa, né? Pra não ter acidentes Com esse ketchup em cima das minhas poltronas Então já fui tirando tudo da mesa Já fui colocando na lava-louça As louças que sujaram E fui deixando a mesa aí bem limpinha Pronta pro outro dia E também deixei a cozinha pronta pro outro dia Foi a melhor coisa que eu fiz E a melhor coisa que a gente faz É terminar de arrumar a cozinha Depois que a gente come, né? Que daí fica tudo tranquilo Hello, bebês! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje é dia de semana Tô aqui descansando um pouquinho Com esse meu barrigão Gostei achar uma roupa ali que eu gostasse Graças a Deus, gostei dessa Achei que ficou bonito Eu vou dar um passeio no shopping Sozinha, gente Acho que desde o ano Esse ano eu não saí sozinha Eu tô o ano todo Só dentro de casa, assim Não tô saindo sozinha Agora que a Maria tá indo pra escola Eu vou poder sair um pouquinho Deixa eu já levantar e já descendo Acho que meu bebê já chegou Ai, tô atrasada, gente Mas peraí que eu falo com vocês Chegando lá Achei que eu falo com vocês Achei que eu falo com vocês Achei que eu falo com vocês Gente, olha que perdição essa loja Acabei de comprar uma Barbie pra Maria Porque ela nunca teve Barbie Aí eu comprei pra ela Pra ela pentear o cabelo Porque ela tá gostando de pentear o cabelo Mas aqui tem tanta coisinha fofa Vou mostrar pra vocês Olha o tamanho dessa loja, gente Ai, as agendas que linda Meu Deus Tudo muito fofo Tudo muito fofo Esse caderninho assim A Maria ama pra desenhar Acho que se eu der um pra ela Vai ficar doida Então parece que não tem preço Nas coisas Será que é preço único? A Maria ama 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 a Maria Ai, gente, eu fui lanchar, né, porque eu tava com muita fome, e eu falei, nossa, eu vou comer um mac aqui, né, que já era umas 3 horas da tarde, eu ainda não tinha almoçado, e sentei e fiquei lá, gente, vendo, comendo com calma, né, degustando minha batata aí, e foi a melhor coisa que eu fiz, sentei e fiquei olhando o povo andando pra lá e pra cá, nossa, é muito gostoso ficar aí sentado, parado, comendo, como se não tivesse amanhã. Fiquei ali curtindo meu momento, né, que depois que minhas fiaradas nasceram, não sei quando que eu vou voltar aí no shopping sozinha, né, então, gente, fiquei aproveitando ali, desci ali na rachuelo, fui olhar umas roupinhas pra Maria Clara de inverno, ver se tava no preço bom, mas acabou que eu preferi comprar na internet, como sempre. Meus amores, cheguei em casa, gente, olha o que que comprei lá no shopping, fui mais passear, mas eu vi essas forminhas aqui, que eu tava querendo comprar pra fazer bolinho pra Maria, nesse formato aqui de Mickey, eu gostei bastante dela, ó, eu não sei se vai caber dentro da minha airfryer, né, mas, se não couber, eu pensei em cortar, assim, pobre fazendo pobrice, né, gente, não digo que você é pobre, não, gosto, gosto das minhas pobrices. E aqui temos um elástico de cabelo preto, porque a Maria só tem colorido, então, as vezes que eu quiser, coloco uma roupa nela, quiser amarrar o cabelo dela, fazer um penteado, vocês sabem que eu tô viciada agora em fazer penteado no cabelo dela, aí eu comprei esse daqui, foi R$2,99, mas ele é muito pequenininho, sabe, ele é bem dificilzinho, assim, de trabalhar com ele, mas aí eu peguei lá, tava precisando. Aí eu fui comprar esmalte, eu queria comprar uns 5 esmaltes, porque eu tô fazendo minha unha em casa, mas não tinha nenhuma cor que eu gostava lá na loja, daí eu peguei essa cor aqui, ó, que é essa astral aqui, que eu já usei várias vezes, eu achei ela bem bonita, já que eu tô fazendo minha unha em casa, gente, minha unha tá horrível, relevem, mas, eu achei ele bem bonito, a cor dele, é um rosé, tipo um rosa queimado, assim, aí, pra eu lavar meu rosto, eu peguei um sabonete, que eu tô precisando, que o que tá ali não tá bom pra minha pele, Olha, eu peguei esse da Ruby, da Ruby aqui, gente, o negócio, olha, tá sujo, tava lá na loja e o negócio tá sujo. E eu peguei esse daqui, eu pesquisei aqui sobre se grávida pode usar esse negócio aqui, ácido hialurônico eu acho que pode usar, né, normal. Ai, se não puder vocês falem, gente, minha vida. Aí, aqui nessa loja Almini, é uma loja que abriu nova lá, que eu mostrei pra vocês, aí eu peguei essas duas coisas aqui pra Maria, peguei essa bolsinha aqui pra colocar a escova de dente dela e a pasta pra ela levar pra escola, porque ela tava precisando de uma, sabe, e foi 12 reais, ó, 12 reais pra colocar na mochilinha dela da escola. Isso aqui também eu peguei, que eu achei bonitinho pra fazer penteado no cabelo dela, eu acho que foi 12 também, gente, achei caro, né, caro, mas é isso mesmo. Aí, nessa, na outra loja Almini, só eu peguei esse livro, esse caderno aqui, porque as folhas que eu uso aqui em casa pra ela desenhar, acabou tudo. Então, eu gostei desse aqui, porque ele, além ele ser de arame, né, eu posso guardar também, pra quando ela crescer eu mostrar pra ela. Aí, eu achei ótimo, gente, que ele é grandão, dá pra fazer umas pinturas aqui com ela, olha que lindo o caderno, muito bom, viu, gostei muito dele. E eu paguei 11,99, achei ótimo por isso, muito bom. Aí, aqui, por último, o presente que eu comprei pra ela, que é uma boneca, que é uma Barbie, a primeira Barbie dela, eu achei o preço bom, lá, tava com um preço muito bom, daí eu peguei e comprei pra ela, porque tem cabelo, pra ela poder pentear o cabelo, essas coisas. Resumidamente, foi isso que eu comprei, gente, gastei dinheiro, né, parece que não, né, mas eu gastei um dinheiro aqui. E falar pra vocês que eu fui lá só pra passear mesmo, e relaxar um pouco a minha mente, que como eu falei com vocês desde o ano passado, que eu não saio de casa, né, gente, assim, pra poder sair sozinha. Então, foi um momento muito gostoso, mas eu fiquei cansada, porque eu tô grávida, então, tipo assim, não tô aguentando dar muita coisa. E também fiquei preocupada do Thiago e a Maria chegar aqui em casa, a casa tá toda bagunçada. Para com isso, Juba! Ela quer comer plástico, gente. Minha gata, ela gosta de comer plástico, nunca vi isso. E aí, meus amores, foi muito bom, passei, mas eu quis chegar antes pra mim conseguir organizar aqui as coisas, antes dele chegar, que o quarto da Maria tá uma bagunça. E eu não gosto que ela chega da escola, tipo, tá tudo bagunçado, porque daí ela não aproveita, né, ela não brinca. Aí ela chega e não quer brincar e já quer assistir televisão, então, eu prefiro que esteja as coisas organizadas. E fazer um café também pro Thiago, essas coisas, né, coisa de dona de casa. E é isso, gente. Aí agora eu vou descansar um pouquinho antes dele chegar, depois eu vou dar uma organizada aqui nas coisas rapidinho. Tá cheio de coisa espalhada aqui no chão, no quarto dela. A gente não veja a hora de mudar daqui dessa casa, pra mim fazer um quartinho bem bonito pra Maria, comprar uma cama pra ela, colocar ela na cama dela. Essas coisas, sabe, eu tô sonhando com isso, com esse dia. Tô pedindo a Deus pra abençoar, pra gente abrir as portas financeiras pra mim aqui nesse canal de novo. Pra eu conseguir comprar as coisas dos meus filhos. Porque, gente, antes eu comprava só as coisas pra mim, me preocupava comigo. Mas agora eu nem me preocupo mais comigo, sabe, eu me preocupo só com os meus filhos. E pros bebês eu não comprei nada, porque eu ainda não sei o sexo, né, sabe, o sexo só daqui duas semanas. Então eu ainda não comprei nada. Mas tinha muita coisa de beber lá, tá, muita coisa, gente. Só de pensar que eu vou ter que comprar tudo em dobro, meu Deus, eu não posso nem ficar gastando. Porque o enxoval vai ser tudo em dobro, né, gente. Fralda em dobro, pumada, roupinha. Ai, gente, é tudo em dobro. Então, o meu enxoval agora dos gêmeos vai ser algo bem enxuto, né. E como eu sou mãe já de segunda viagem, eu já sei o que precisa e o que não precisa. Então, gente, assim, tendo uma máquina de lavar e tendo uma roupinha boa, né. Por exemplo, marca boa, tipo carters, essas roupas de algodão, né, 100% algodão. Que você lava, às vezes você joga na máquina e a roupa continua boa. Então, igual as roupas da Maria da carters. Eu lembro que eu comprei várias roupas pra ela da carters, tipo nova. Eu ia no shopping, gastava lá 600 reais de carters. Mas valeu a pena, gente, porque, tipo, ela usa até hoje, tá servindo nela. Os kit body dela da carters e tudo mais. Calça, calça não, não, não serviu muito tempo. Fica como se fosse um legging, né, curto. Aí, eu não uso nela mais, não. Porque não tá na moda mais, se quiser, é que curto. Dá pra ver que é roupa de mamãe cresci. Aí, gente, eu... Eu acho que eu vou investir... Tentar investir mais em carters pros gêmeos. Pra que as roupinhas durem mais. E fique, tipo, com aparência melhor. Porque, às vezes, a gente compra esses body baratinhos. E... Naqueles atacadão, né. Tem que ver a qualidade. Você lava o negócio, fica tudo esbeçado. Então, apesar de pra usar em casa, tá bom, né. Vamos ver o que que eu vou fazer. Vocês vão acompanhando aí todo o enxoval. Mas é isso que eu comprei, gente. Mais coisa pra Maria Clara, né. Pra mim foi só um sabonete facial e um esmalte. E pro Thiago eu não comprei nada, tadinho. Mas eu fiquei pensando, o que que eu comprasse pra ele? Ele tá precisando de camisa. Mas eu não vou comprar agora. Porque a Maria tá precisando... Primeiro que ele. A Maria tá precisando de roupa. Só que eu vou comprar a roupa pra ela na Cozy Cub. Que é aquela marca lá da Shein. E eu vou comprar lá. Porque eu acho que lá é 100% algodão. E as roupas tão com preço muito ok. Gente, tem um gato. Em cima do meu telhado. Vocês tão vendo ali? Um gato. Olha lá. E a no telhado tá aqui, ó. Chama nele. Chama ele, telhado. É seu namorado? É namorado até? É namorado até. Olha lá, Maria, o gatinho. Chama o gatinho, Maria. Fala bem? Gente, a Maria acabou de chegar da escola. E eu tô brincando com ela aqui fora. E essa daqui é a Barbie dela, gente. Que eu comprei pra ela. Ela só vem assim, gente. Olha lá. Não tem nada na Barbie. Mas essa é a primeira Barbie da Maria. Barbie de banho. Já tá toda descabelada, coitada. Mas ela é linda. Eu nunca tive uma Barbie assim. Eu achei o cabelo dela tão perfeito. Aí já é o dia seguinte. Eu vou fazer essa panqueca aí, gente. Que a Maria gosta. Aqui é a panqueca de banana com aveia. Canela. E um pouquinho de chocolate cacau, sabe? Em pó. Aí eu coloquei nas forminhas. Eu não untei. Que eu acho que não precisava untar. Eu só lavei e coloquei aí dentro da forminha. Pra colocar no airfryer. Mas não coube ela assim. Eu tive que cortar, gente. Como a intenção era pra usar no airfryer mesmo. Aí eu cortei. E aí deu certo. Aí eu consegui fazer quatro bolinhos com essa receita, né? Com um ovo só. E aí ela comeu, gente. Ela amou. Gostou bastante. Mas eu acho que ela nem sabe o que é Mickey. E aí ela nem ficou assim tão animada, né? Se fosse algum personagem que ela gosta. Talvez ela ficaria mais animada. Mas ela comeu e gostou do mesmo jeito. Eu tenho costume de fazer essa panqueca na frigideira. Mas aí eu fiz na airfryer. Eu não sei se ela gostou muito. Mas ela comeu em umas duas. E ficou assim o resultado, gente. Das panquequinhas do Mickey. Eu gostei bastante. Depois a Maria foi pra escola. Tchau. Vai com Jesus. Eu te amo. Vai com Deus. Beijo. Beijo. Manda beijo, mamãe. Ai, que linda. Tchau.